eita menino, o que é que estamos fazendo com tanta pimenta meu Deus do céu fazer uns molhos, né compadre rapaz, é uma alegria imensa estar voltando aqui com mais um vídeo para vocês, tá bom gente é, a gente estava meio ocupado, não deu para a gente gravar vídeo mas agora a gente está aqui, tá bom gravando o vídeo para vocês, espero que vocês gostem dessa programação ó gente, uma pimentinha muito bonita aqui está o compadre Zé que está colhendo as pimentas e graças a Deus tem bastante pimenta gente já está florando de novo para soltar a carga meu Deus do céu, é muita pimenta gente tá aí gente, o quintalzinho da gente aqui está bem está produzindo bem, viu tem umas pencas de banana aqui semana que vem já tem caixa de banana é bom tirar aí pessoal muito bonito, viu gente muito bonito mesmo está aqui o pezinho de coqueiro também que está subindo bastante graças a Deus tem aqui também gente os pezinhos de abóbora aí sempre dá uma vinguinha aí já está meio velho aí a gente sempre cobre uma dos bichos que entram aqui no quintal da gente aí os animais, né e a gente cobre enchi a vasilha e não cheguei nem no pé grande ainda para do pezinho de goiaba aqui para adotar os bichos comeram ele brunhou todinho, não foi? foi e o pezinho de manjericão, pessoal tem bastante cimento já aqui graças a Deus a fartura de manjericão é grande não falta não, né tem pé de mastruz tem pé de isso aqui é isso lá que ele ali tocando as ovelhas meu menino está ali botando as ovelhas para o chiqueiro, né já botou, né aí gente ele tem apenas 4 anos mas já já está colocando as ovelhas aí para o chiqueirinho já já colocou já fechou a porteirinha compadre, graças a Deus compadre, a gente tem muito pé de tomate aqui, né tomate cereja é chegou o irmão de compadre de São Paulo foi hoje, né foi o Lucas é o Lucas hoje ele está aí gente, eu quero também gente, é mandar um abraço para a minha mãe, né hoje é dia das mães, né compadre e quero mandar um abraço também, gente para todas as mães que estão nos assistindo e também quem não está assistindo a gente, né gente compartilhe nossos vídeos deixa aquele joinha para fortalecer o canal né, compadre e estamos aqui, viu gente estamos aqui no quintalzinho o quintalzinho está ficando muito bonito cada dia mais fica mais lindo o quintal é uma esse é o pé de acerola gente já produziu aí ele já está florando de novo tá bom a gente graças a Deus fez muito suco né compadre com essa não sei nem quanto tem safra esse bicho já deu esse ano e gente quero dizer também que eu comprei o remédio né comprei não minha mãe assim eu comprei deixei na casa de minha mãe aí eu peguei um estojinho de medicamento o cachorro não estava caminhando tá gente e agora graças a Deus tá caminhando ali no cochete fizeram essa pera com o bicho judiaram com o meu cachorro meu cachorro ficou sem caminhar né compadre passou uns dias ruim eu pensei que o bichinho faleceu ele não estava comendo direito não estava deitado ele não bebia muita água né compadre nem andava nem levantava ele levantava aí eu ajeitei apliquei duas injeções nele e o bichinho agora tá tá bom tá caminhando pra todo canto o bichinho mas se Deus quiser ele já já vai ficar bem recuperado porque ele não tá correndo muito ainda não tá o latido dele tá fraco ainda né compadre mas ele já tá bem melhor ele já já deu até uma carreirinha mas ele vai ficar bom gente vai ficar bom é o é o nosso amigo aqui né é o meu companheiro quando eu tô pra roça sozinho ele tá lá mas eu deitadinho pertinho dele aí pessoal como é lindo essa daqui ela não cresceu compadre não foi por outra coisa né porque ela botou demais eu acho que sim viu compadre eu vou eu vou fazer uma poda nele compadre depois dessa colheita né ele já tá florando aqui gente a pimentinha ó ela verde ó isso aqui o cabra não pode não porque ele é machiado com é com pimenta de cheiro aí você tem que tirar e ela flora de novo a pimentinha gente a pimentinha é muito bonita aí ó compadre já mas ela colocou demais aí não cresceu nesse quadril de margarina né compadre já tá quase cheio né é ainda não vai caber tudo não nem vou apanhar tudo hoje eita pessoal hoje eu tô muito feliz feliz eu não vi minha mãe hoje porque eu tava trabalhando e não deu pra ir lá na roça mas se Deus quiser domingo eu vou lá vou lá dar um abraço nela né que a mãe sempre está do nosso do lado do filho né na hora das precisas e e é isso gente é isso espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos vou mostrar as uvinhas aqui novamente tá bom aí ó bega 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 aí gente ó aqui ó bega vem quando a gente chama gente ela vem tá vendo é bega é eita gente que alegria gente aí pessoal ó é a bega ó gente aqui ela não tem perna tá vendo ela já comeram hoje a gente solta elas pra elas comerem aqui no quintal e gente ó os pezinhos de andu pessoal ó os pezinhos de andu já tá tá muito bonito viu já tem barja daqui um dia a gente tá colhendo as barjinhas do andu pessoal ó tá criando caroço já tá bom então gente fica com Deus é um abraço pra todas as mães de novo né desejo muitos anos de vida pra elas e e é isso gente deixa aquele like pra fortalecer o canal dos compadres do Sertão Amoeiro então gente tchau gente e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau